O primeiro-ministro da Hungria foi ao Kremlin nesta terça-feira com um ramo de oliveira. Esta visita será uma ponte inesperada para o diálogo, ou um espinho no lado ocidental faça a tensão crescente com a Rússia por causa da crise na Ucrânia. Viktor Orban disse a Putin. A minha visita de hoje é também em parte uma missão de paz. Mas gostaria de lhe assegurar que nenhum líder de um Estado-membro da União Europeia gostaria de ver uma guerra. Nós defendemos uma solução política. Antes da visita, Orban consultou os parceiros europeus e da NATO. O objetivo oficial da viagem a Moscouvo era reforçar os laços económicos com a Rússia e garantir o fornecimento de gás russo, independentemente do que venha a acontecer na Ucrânia. No ano passado, a Gazprom assinou dois contratos de longo prazo para o fornecimento de gás natural à Hungria. São válidos até 2036. A estabilidade dos fornecimentos está, sim, assegurada. Mas não é só a estabilidade que é importante, como também é importante que hoje a Hungria compre gás russo cinco vezes mais barato do que o preço de mercado na Europa. A Hungria é o único país da União Europeia a não apoiar abertamente a crise ucraniana e recusou-se a receber tropas de reforço da NATO, considerando que não há perigo de guerra na região. Mas, pelo simples não, é preciso salvaguardar a distribuição do gás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.